A CIDADE NO BRASIL 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 Não era fácil do palco me aproximar Ia para casa dos meus amigos Que tinha rádio toda hora ouvir cantar Como foi lindo viver assim Com este sonho que tinha de pequenino E o meu sonho não se desfez A quem me dera ser menino outra vez Como foi lindo viver assim Com este sonho que tinha de pequenino E o meu sonho não se desfez A quem me dera ser menino outra vez Era menino eu já cantava Eu era louco quando ouvi alguém cantar Era o meu sonho ser um cantor Escrever cantigas e fazer canções de amor Eu era pobre e não tinha rádio Não era fácil do palco me aproximar Ia para casa dos meus amigos Que tinha rádio toda hora ouvir cantar Como foi lindo viver assim Como este sonho que tinha de pequenino E o meu sonho não se desfez Ai quem me dera ser menino outra vez Como foi lindo viver assim Como este sonho que tinha de pequenino E o meu sonho não se desfez Ai quem me dera ser menino outra vez Como foi lindo Viver assim Como este sonho que tinha de pequenino E o meu sonho não se desfez Ai quem me dera ser menino outra vez Como foi lindo viver assim Como este sonho que tinha de pequenino E o meu sonho não se desfez Ai quem me dera ser menino outra vez